Esdras e Neemias descrevem um retorno em três estágios. Em um plano mais amplo, os eventos judaicos pertencem ao tempo após a derrubada do Império Babilônico por Ciro, rei da Pérsia, em 539, como já citei aqui. Esdras e Neemias abrangem os reinados de cinco reis persas. É interessante notar que duas línguas são usadas no livro de Esdras, o hebraico e o aramaico. A sessão aramaica é o capítulo 4, verso 8 a 6, verso 18 e também 7, verso 12 a 26. O resto do livro está em hebraico.